Chacudo é Chacudo Chacudo é Se você quer aprender, eu não faço suplicar, só depende de você Liberar a energia do amor que vem do seu coração, é a pura emoção que está no Chacudo Chacudo é Chacudo Chacudo é Gosto de alegria de ver o mundo, dançando de começar o dia, sorrindo, brincando A energia que contagia Chacudo 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 é Chacudo Chacudo é Chacudo Chacudo é Chacudo Se você quer aprender, eu não faço suplicar, só depende de você Liberar a energia do amor que vem do seu coração, é a pura emoção que está no Chacudo 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 Amém.